Fala meus camarada, olha quem chegou aqui, quem foi que chegou, foi eu mesmo, o seu Marcelo Remista E você sabe que quando eu chego, eu chego com a notícia, corta aqui pra mim, corta aqui, mostra aqui, mostra aqui a maquiagem A maquiagem tá escrota, mas só não tá mais escrota que o time do Paissão do Enquanto Quando eu chego, é porque tem tragédia, tragédia lá do outro lado, do outro lado da mirante Olha aí, meu irmão, o que que aconteceu? Lembra do menino, do menino Paissão do Enquanto, aquele lá, que foi lá, num ponta grossa Caiu de bunda, tava todo ferrado, que viu o fantasma, aconteceu outra com ele Ele foi pra onde? Foi pra juiz de fora O que que aconteceu em juiz de fora? Ataque indígena, meu irmão Foi flechada pra tudo que é lado, foi flechada pra tudo que é lado, meu irmão Foram cinco, cinco só no rabo da mucura E haja a mucura chorando pela cidade, haja a mucura chorando pela cidade Aonde você via? Cadê as mucura? Não tem imagem, tem imagem da rua com as mucura Cadê as mucura? Cadê? Não vi ninguém, sumiu todo mundo, né? Aqui pra você, mucura, o pipo, engole o choro que dói menos Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto Nós tamo com o nosso repórter ao vivo Porque ele tá lá pra meter o pau, pra meter o cacete Cadê o repórter? Chama, faz um link aqui pra mim Faz um link aqui pra mim com o repórter poderoso Cadê o poderoso? Tá gravando já? Alô, Marcelo, tá gravando o negócio aí? Ah, tá no ar, meu filho! Eles saberam o que aconteceu e a gente já achou os restos mortais da mucura Tá aqui, ó Sobrou só a caveira, Marcelo Tá só a caveira da mucura, tá vendo? Sobrou nada, nem um corpo pra contar o que aconteceu Não sobrou nada pra dizer o que aconteceu Porque a mucura, ó A mucura se ferrou Mas não se ferrou mais ou menos Mais ou menos Se ferrou Pá Pá Marcelo, foi muita flechada, Marcelo Foi muita flechada o negócio Foi muito, cadê a câmera? Como eu tô devendo Foi muita flechada, Marcelo Foi flechada pra lá Fechada, fechada Foi flechada que não acaba mais É a mucura chorando pra tudo, claro A gente foi, as mucuras ficam chorando Essas mucuras são muito engraçadas, Marcelo São muito engraçadas Tu vai falar pra ela o que que acontece? Ela vai dar a volta no passado Ela vai lá pros anos de 1991 Ela vai se lembrar do Moca Junge Vai se lembrar de Copa dos Campeões que nem existe mais As mucuras são muito engraçadas, Marcelo Tão cê Tão cê Tão cê Porque, ó, vou falar a verdade Entendeu que o País Andu assistiu a gente aqui? Você, Tão cê 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 Ai, transplê Aí a mucuras A mucuras foi traçadas de tudo que a gente Era aí de um completo do jeito que queria Com estoqueimando Não sei o que aconteceu Seras mucuras, Marcelo, já era Vai para pôr o jogo Tá aí. Vai conversando o jogo. Aqui juiz de fora Olha a mucura chegando Mucura se acha que é campeã de tudo Parcelou do norte A mucura não levou Mucura, masle congou Uma pôr mais ou menos já tá no gol. Aí eu tô falando aqui, vou falar de quem tá levando o gol, meu Deus, sabe o cura tá levando o gol. Olha aí, o jogo continua gol. Gol do Tupi. Gol do Tupi. Olha aí, Marcelo, eu vou falar pra quem tá levando o gol do Tupi. Marcelo, eu não consigo nem falar que ela vem gol do Tupi. Eu vou falar outra coisa, gol do Tupi, gol do Tupi. Gol do Tupi. Gol do Tupi. E o pessoal, e o pessoal se preparando pro Tupi na barra, cadê eu vou mais? Pô guerreiro da saudade que já tô cansado de Tupi. Fazer até Tupi aí pra galera, até Tupi, olha o Tupi. É isso aí, Marcelo, voltando com você. É mesmo, é mesmo poderoso. Foi isso que aconteceu. Sim, a mocura se fofou. Não é verdade, é verdade sim, tô. Você, cadê? Aqui, olha aqui pra mim, mocura. Tá tristinho, tá chorando, né? Tomou logo de cinco. Dá tchauzinho, dá tchauzinho aqui pra crema, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá tchauzinho aqui pro seu, Marcelo, Marcelo Remis. Que o programa tá acabando, mas o choro continua. O programa tá acabando, meu irmão. Mas o choro da mocurada continua, né? Ah, moleque, ahahahah. Ah, mocura. Ah, mocura, Foi pra juiz de fora Foi pra juiz de fora E ficou todo de fora Ficou bunda de fora Ficou time de fora Tá todo mundo de fora Haja flechada, meu irmão Olha as flechas Um grande abraço Esse é o seu Cidade Azulina Programa do Torcedor Azulina Forte abraço Aquele abraço, Mucura Olha o choro, hein Tchau